O Sertão O Sertão Vê se um vaqueiro encorado Por cima de um serrote Correr atrás de um garrote Pula dor que quebra a rama Pega o garrote e amarra E traz ao pé do morão Como um herói do Sertão Que todo mundo lhe ama A mulher é sua dama O cavalo é seu transporte Vaquejada é seu esporte Tiraleita é seu baralho O galé é o seu relógio Suor de gada é seu cheiro O cachorro é companheiro Ajudando em seu trabalho O vaqueiro é sem palho Trabalha sem feriado Você é o pastor do gado O zelador da fazenda Portanto nesta atuada Eu peço de coração Que o fazendeiro patrão Ao vaqueiro compreende Vaqueiro que zela denda Vestido em roupa de couro Merece um anel de ouro Em cada dedo da mão Uma casa mobiliada Um terno de ótimo pano E todo final de ano Um presente do patrão Nas corridas de morão O vaqueiro é um artista Gado bolando na pista Mesa cheia de bebida Os microfones bradando O locutor na chamada Quem nunca viu aquejada Morre sem prazer na vida E essa toalha eu quero oferecer Ao empresário Vinga Vaqueira Em São Paulo E a JR Borrachão E Cocho lá no Pará Um abraço, galego, amanhã do E a JR Borrachão